Então é hora da gente falar sobre Batman Graves Capítulo 4, com o Morcego indo atrás do Doutor Morte. Sejam bem-vindos a Caveira do Morcego, meu nome é Fábio, então vamos continuar com a nossa playlist e reviews de Batman's Graves. Vamos estar falando aqui sobre capítulo a capítulo dessa história aí que tem sido bem interessante acompanhar. Trabalho que é escrito pelo Warren Ellis com os desenhos de Brian Hitch, onde nós temos um Batman bem investigativo, com cenas de ação pegando e um Alfred bem ácido e sarcástico por aqui. E essa edição traz um Alfred bem sarcástico também. Sempre lembrando que eu faço um resumo aqui com spoilers para falar sobre os detalhes da trama, então antes da gente passar para o resumo, não esqueça de curtir esse vídeo porque você ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova para o vídeo também se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do Morcego, inclusive dando uma olhadinha em Batman's Graves. A história vai começar então com o Batman vestindo a sua armadura de um amorcego. Pegando seu batmóvel então ele se dirige para o local onde está o Dr. Helforn, o Dr. Mort. Através de um drone o amorcego então identifica quatro pessoas dentro de um apartamento onde estaria o Dr. Helforn. Eis então que o nosso protagonista resolve entrar em ação e invadir o local. O Batman então invade o apartamento e começa uma batalha então com os capangas do Dr. Helforn. Capangas esses ao que parece sofreram cirurgias para não sentir dor. O combate então se estende por bastante páginas de edição, visto que os três capangas dão bastante trabalho para o nosso protagonista. Só que o amorcego é um pouco mais astuto e consegue quebrar a galera literalmente na porrada. Conseguindo então encurralar o Dr. Helforn. Ao que parece o Dr. estava amando ou em congunho com um grupo chamado Scorn Army. E esse grupo estava de olho no Batman. O Dr. ainda destaca que não iria falar nada para o nosso protagonista. E acaba injetando três ampolas de um líquido estranho em seu pescoço. Fazendo com que ele tivesse uma overdose. O Batman ressalta que ele iria tentar estabilizar o Dr. mas que não tinha ciência do que era aquele líquido. O amorcego então volta para a Batcaverna. Depois de ter um sucesso entre aspas na missão. Com o nome do grupo então que era Scorn Army. E a edição termina então com o Alfred com o seu sarcasmo de sempre. Destacando então que nós tínhamos um novo grupo de vigilantes dentro da cidade. Os quais poderiam então ser guiados pelo próprio Batman. E assumir todo o vigilantismo em Gotham City. Deixando para o Bruce viver a sua vida normal e não precisar ser mais o Batman. Sendo que o nosso protagonista termina dizendo que ele não fazia aquilo que esse grupo estava fazendo por agora. Que era matar pessoas basicamente. Antes de eu continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monto de quadrinhos com desconto. Dá uma olhadinha que pode até algo que agrada o seu bolso. E se for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer loja da internet. Use um dos links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter este projeto de Batman ativo. E eu me dedicar 100% a ele. E muito obrigado. Então ok meus amigos. Essa edição foi assim 90% de porradaria e ação. É que o Batman realmente caindo na porrada com uma galera ferrenha. E eu acho que aqui nesse capítulo o que brilhou basicamente foram os desenhos do Brian Hitch. Porque como nós tivemos boa parte das páginas mudas com o Batman trocando o soco então com esses capangas. Realmente o que acaba se ressaltando aqui então é a arte do Brian Hitch. Ele fazendo todos os momentos onde o Batman vai lá quebra a boca de um cara. Os dentes saltam. Ou quebra os ossos dos capangas aí do Dr. É uma luta que acaba sendo um tanto quanto crua em alguns momentos. Quando nós vemos lá o Homem-Morcego tendo que enfiar os dedos nos olhos dos capangas. Porque eles não sentem dor né. Então ele tem que debilitar eles de alguma maneira possível. Para eles não conseguirem matar o Batman. Ou machucar o Homem-Morcego. Então nós temos ali uma batalha que às vezes é um tanto quanto crua. E também é uma batalha bem sanguinolenta. Quando o Batman começa ali então a quebrar os ossos de um dos capangas. Para conseguir deixar o cara no chão. É um momento tenso. É um momento um tanto quanto pesado. Quando você vê uma luta dessa magnitude envolvendo o Homem-Morcego. Mas é algo que ele tinha que fazer. Porque ele realmente tinha três pessoas para tentar derrotar. E pessoas que a princípio parece que não tinham dor. Que eles não sentiam nenhum tipo de dor ali. Quando o Batman estava tentando derrotar eles. E a figura do Dr. Halferne aqui é uma figura diferente daquilo que a gente já tinha visto até então no passado dele. Pelo menos no passado recente com as histórias do Paul Dini. Nas histórias do Paul Dini tinha se estabelecido o Dr. Halferne como realmente. Um terrorista biológico. Aqui é o que parece que ele pode continuar sendo um terrorista biológico. Um terrorista de armas químicas. Porque ele parece produzir algum tipo de arma ali. Para tentar debilitar o Batman. Ele acaba usando até um gás no Batman. Nas histórias originais. Quando ele aparece pela primeira vez nos quadrinhos. Lá em 1940. Ou melhor em 1939. Ele usa realmente um tipo de pólen para tentar matar pessoas. Inclusive ele usa esse pólen para chantagear pessoas ricas. Para ele conseguir dinheiro. Então possivelmente o gás que ele usa no Batman ali. É uma espécie de pólen então. E tal qual a gente referencia lá da edição. Onde ele apareceu pela primeira vez na Tech TV Comics número 29. E eu achei interessante que um dos capangas do Dr. Halferne. É um cara não tanto quanto queimado assim. Ele parece meio que uma caveirinha. E na segunda edição que o Dr. Morte aparece. Que é na Tech TV Comics número 30. Nós temos lá o Dr. Morte meio que queimado também. Ele sofre um acidente na primeira edição. E ele volta com um rosto desfigurado. Que me pareceu esse rosto desfigurado desse capanga aqui. Eu não sei se a intenção era fazer alguma referência do Warren Ellis e do Brian Hitch. Mas se não foi acabou sendo indiretamente. Mas eu acredito que foi diretamente. Eu acho interessante como esse quadrinho dentro dos apetrechos do Batman. Pega muito das coisas dos filmes que a gente tem visto recentemente. Principalmente nesse aspecto do Batman ter uma armadura reforçada. No quadrinho geralmente parece que o Batman tem uma roupa ali. Um Kevlar reforçado ou coisa do tipo. Mas aqui dentro do traço do Brian Hitch parece que nós temos realmente o Homem-O-Morcego tendo uma armadura. Tendo um capuz que não parece ser maleável. Parece ser uma coisa dura. E o próprio Batmóvel do Homem-O-Morcego parece o Batmóvel do filme Batman vs Superman. É muito parecido o aspecto desses dois veículos. Então eu acho que a inspiração do Brian Hitch para compor então esses apetrechos. Esses aparatos do Homem-O-Morcego. Vêm realmente dos filmes mais recentes do Batman. Eu acho que tem uma cena que eu gostei bastante em específico dentro desse capítulo. Que é quando o protagonista invade o apartamento ali. Jogando uma granada e fumaça. A gente vê o Batman em sombras ali invadindo. E toda a fumaça ao redor dele. Deixando a cena muito bonita na minha opinião. O desenho ficou muito bem feito pelo Brian Hitch ali. E deu uma impressão bem soturna para o Homem-O-Morcego. E a invasão ali ficou bem plástica eu diria. E não tem como não dizer que um dos méritos. Uma das qualidades que esse quadrinho tem são os desenhos do Brian Hitch. Porque o texto do Brian Hitch está legal. Está bem interessante. Mas o que acaba deixando o quadrinho muito bom também. É toda essa arte aqui cinematográfica. Tal qual eu já ressaltei nos capítulos anteriores. A maneira como ele deixa um tanto quanto foto realista ali. A figura do Batman, do Alfred e outros personagens que vão aparecendo. Bem como os combates e assim por diante. Dá todo um tom de qualidade bem alta para esse quadrinho. Tanto é que quando a gente vê as lutas. A gente vê o Batman quebrando ossos. Dando um soco na cara. Lá saindo sangue. Não parece um desenho cartunesco. Parece algo real também. Esse traço do Brian Hitch dá todo um peso nesses momentos de luta. Quando o Batman acaba tendo que realmente quebrar alguns ossos. Você consegue sentir ali a dor dos ossos sendo quebrada. E como sempre já é característico do quadrinho em seus capítulos. Nós temos o Alfred aqui dando uma das suas. O seu tonzinho ácido aqui. Encarnando talvez a figura do Warren Ellis. Que é quando ele faz a comparação desse grupo paramilitar aí. Que está meio que fazendo alguma coisa em Gotham. Com a figura do Batman. E o Batman tendo que forçar. Eu não faço isso, Alfred. Pelo amor de Deus. Para de me encher o meu saco. Ele não fala para de me encher o saco. Mas eu acho que deve pensar. Ou pelo menos os leitores devem pensar. Mas a verdade é que o Batman. Pelo que a gente tem visto aqui. Ele tem levado num tom mais leve. Mais tranquilo. Talvez enxergando isso como brincadeira do Alfred. Mas talvez seja uma brincadeirinha. Com o fundinho de verdade aí pela figura. Nosso querido mordomo Alfred. Mas eu gosto dessa figura do Alfred dessa maneira. Eu gosto dele cutucando o Batman. O Batman tipo não levando muito a sério. Os dois trocando ele uma espécie de farpas. E as farpas vindo mais então do Alfred mesmo. Acaba dando um tom engraçado. Ao mesmo tempo crítico. É uma comédia crítica eu diria assim. Em relação a figura do amor seu. Que nos faz refletir sobre a existência do Batman. Ao mesmo tempo que o próprio Batman se defende. Dessas acusações aí. De ele ser um cara que faz o mal pra Gotham City né. Mas de qualquer maneira então. Esse capítulo ele tirou um pouco o ar de Tetyvesco aqui. Pra gente ter mais ação então. E é um capítulo realmente que se foca muito nesse momento de combate. Que acaba brilhando então a figura do nosso querido Hit. E eu gostei desse capítulo. Um bom capítulo. Pra realmente você ver ali. Um negócio mais visceral. Quero saber de você o que você achou desse capítulo. Curtiu? Não curtiu? Gostou da batalha desenhada pelo Brian Hit? Gostou da frase ácida do finalzinho aí. Do nosso querido mordomo inglês? Ou você não curtiu nada? Não gostou desse capítulo? Está odiando seu quadrinho? Você tem o direito de não gostar. Eu estou gostando. Mas traga os comentários aqui embaixo. Bem como deixa o morceguinho. Pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E além disso tudo curta. Compartilhe e se inscreva no canal. Se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se não indicar no nosso vídeo. E isso eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo. Nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você. Que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino. Que estão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.